A mina aqui do baile, se prepara pra sentar Rebolando desse jeito, vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Vai tacar, vai tacar, vai tacar o peru aí Vai tacar, vai tacar o peru aí Hoje eu vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Eu gosto daquelas minas que quando solta o tambor Elas vem sentar na pica, sempre desliza Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru A mina aqui do baile, se prepara pra sentar Rebolando desse jeito, vai me fazer delirar Vem que eu vou te tacar o peru Vem que eu vou te tacar o peru Vai tacar, vai tacar o peru Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru